Fala pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, depende muito do horário que você está dando play nesse vídeo hoje eu estou aqui na casa de uma cliente, ela me deu autorização para eu gravar da máquina dela eu estou aqui com uma LAC 12, é uma Jet Cream pessoal, é uma máquina muito boa, essa máquina aqui é um Electrolux de 12 kg e hoje eu vou estar mostrando para vocês pessoal como resolver um simples probleminha, que a cliente acabou me ligando desesperada dizendo que a máquina dela não estava enchendo, ela me passou as coordenadas e eu falei que eu estava indo até a residência dela passei algumas coordenadas, ela não conseguiu fazer, segundo ela não conseguiria e eu falei, tudo bem, a gente vai até a casa da senhora para estar verificando o problema uma vez que a cliente já é cliente nossa há muito tempo, a gente não pode deixar ela na mão também se não fosse, a gente não deixaria do mesmo jeito ligou para a loja, a gente vai até você para te atender, tá bom? vou estar deixando as redes sociais aqui da empresa, se você quiser acompanhar a gente quiser acompanhar o canal também, fica à vontade se você for de Itabuna, de Iléusa região, a gente sempre presta serviço nessa região então vamos lá pessoal, o defeito que a cliente me passou por telefone ela me ligou e disse, Pereira, eu estou com a minha máquina, ela não enche de jeito nenhum ela funciona algumas configurações que era para funcionar mas a parte de bater, centrifugar, ela não vai, porque se a máquina não tem água, ela não funciona tá bom pessoal? então a gente vai estar passando para vocês o primeiro passo pessoal, nesse caso, é você identificar se a bomba da sua máquina está funcionando foi isso que eu falei para ela, mas ela não conseguiu fazer, então a gente teve que vir até aqui sem problema nenhum e o segundo passo é você identificar se na sua torneira está caindo água é isso que ela fez e disse que tinha água então pessoal, o que a gente deduziu? que a bomba dela poderia ter queimado porque para a máquina encher, ela precisa da bomba estar funcionando o que a gente faz? a gente liga a máquina deixa na etapa de curto mesmo, para ele ir mais rápido e aí a gente aguarda um pouquinho observe pessoal, que quando essa bomba começa a funcionar olha o barulho olha o barulhinho esse barulhinho pessoal, quer dizer que a bomba está funcionando, tá bom? se a bomba está funcionando e tem água, a gente vai para o próximo passo mas Pereira, qual é o próximo passo? o próximo passo pessoal, você vai descobrir agora é um passo muito simples, muito bobo o seu filtro está limpo? filtro? como assim? foi o que a cliente me falou eu não sabia que máquina tinha filtro mas tem então nesse caso pessoal, a gente vai remover aqui observe que isso aqui é uma uma ruela com uma porca com uma ruela por dentro dentro dessa porta, dessa ruela aqui dentro dessa conexão aqui dentro tem um filtro assim como nessa outra parte aqui também pessoal tem um filtro a gente vai verificar essa parte e vai também estar verificando essa parte são dois filtros vou começar por aqui porque a gente é de fácil acesso eu confesso para vocês que eu já abri aqui tá pessoal? já abri e eu pedi permissão para ela gravar o vídeo e ela me autorizou já que ela autorizou então a gente começou a gravar o vídeo e olhe para essa situação aqui pessoal como que está aqui está vendo? nessa situação aqui a água não consegue passar pessoal está vendo? se a água não consegue passar não tem como alimentar a bomba então a cliente vem liga a máquina e com 10 minutos ou 25 dependendo da máquina no caso dessa aqui é com 25 minutos com 25 minutos a máquina vai e desliga tá? porque ela esquenta demais a bomba e aí não funciona por isso que a máquina da cliente não enche por isso que ela não faz as outras operações porque ela não vai ficar cheia tá bom? então nesse caso Pereira o que é que eu faço? observe que esse filtro você tem a opção de limpar nesse caso aqui eu tenho um novo tá bom? e aí eu já falei com ela ela me autorizou a substituir eu vou estar fazendo a substituição desse filtro agora vou substituir esse filtro e assim que ele estiver limpo eu retorno com o vídeo nesse exato momento eu vou dar uma pausa pra gente dar continuidade sem que mole o nosso celular que a gente está gravando tá bom? observe que aqui eu estou até descalço porque a gente estava fazendo teste na água aqui e tal pra não molhar a casa da cliente então eu acabei tirando o sapato tá bom pessoal? não aconselho vocês fazerem isso porque como a máquina está ligada na tomada ela pode te dar um choque tá bom? a gente está fazendo isso porque a gente está fazendo com bastante cuidado a gente já faz mas é sempre bom tomar cuidado vou dar uma pausa no vídeo e retorno assim que eu fazer a substitução do vídeo pra mostrar pra vocês que a máquina está funcionando perfeitamente até breve pessoal eu voltei rapidinho pra mostrar pra vocês qual é o filtro tá vendo? o filtro é esse aqui tá? esse filtro aqui ele encaixa aqui eu não limpei ainda o local tá pessoal? não limpei aqui ainda então esse filtro ele encaixa aqui e lá dentro ele faz contato com a válvula da bomba que tem ali tá vendo? e aí ele impede de passar água deixa eu estar colocando aqui no lugar pra vocês verem depois eu vou remover pra colocar novamente observe que ele tem uma parte que é aberta tá vendo? que é justamente pra encaixar na válvula da da bomba tá pessoal? e esse outro lado é fechado esse lado fechado pessoal ele vai ficar na parte de fora tá vendo? vou colocar ele no local aqui pra vocês verem tá vendo? só pra vocês verem depois eu removo pra fazer a limpeza do local que tem que fazer a limpeza do local antes de colocar o filtro novo então observe só que esse filtro ele é assim tá vendo? o lado aberto ele vai pra dentro pra encaixar na válvula da bomba é porque aqui tá um pouco escuro vocês não vão ver mas aqui dentro tem uma válvula quando vocês olhar vocês vão ver isso serve pra todas as máquinas tá pessoal? então eu vou encaixar ele aqui ó ele sempre com o lado aberto pra dentro lá dentro ele não tem lado você encaixa ele e aí o filtro já tá encaixado tá vendo pessoal? essa pressão nele aqui quem vai dar agora é a válvula quando a gente colocar aqui essa outra parte aqui ó ela vai dar uma pressão quando a gente enroscar e ele vai lá pra dentro fazer a trava certo? então eu vou continuar o serviço assim que estiver pronto eu volto pra vocês Pereira o rapaz que veio me atender aqui na minha residência ele não tinha esse filtro ele tirou e deixou a máquina sem não não pode vai queimar sua bomba vai entupir sua bomba vai danificar sua máquina pede pra ele retornar à loja pegar um filtro novo e voltar e fazer o serviço correto tá bom? então só um minuto que eu vou colocar no local e já retorno pra vocês já retorno com vocês pra vocês ver a máquina enchendo normal vou só fazer a limpeza e já retorno pronto pessoal o sistema agora já foi concluído observe que a gente já conectou aqui novamente tá? já fez as conexões vamos dar uma olhada ver se não está vazando água é sempre bom você olhar tá pessoal? ver se não ficou vazando nenhum respingo de água se ficou vazando água pega uma fita pega uma fita e coloca aqui pra poder não ficar vazando nenhuma água não se pode brincar com eletricidade e água junto tá bom? então vamos lá agora vamos colocar aqui no nível baixo pra máquina começar a encher mais rápido e também não desperdiçar muita água e vamos dar um play pra gente ver se a máquina vai estar fazendo o processo de enchimento agora da sua água do seu tanque né? pronto pessoal observe que agora ele está enchendo perfeitamente tá? isso aqui é uma válvula é uma máquina de três de três saídas tá? onde ela tem três compartimentos e os dois necessários nesse momento já está enchendo Pereira e o próximo tá vendo? aqui um e aqui outro Pereira e o próximo o próximo só no horário que a placa da máquina mandar tá bom? então é isso mais uma vez o barulhinho então é isso tudo funcionando perfeitamente e aí a gente segue na batalha então se inscreva no canal siga a gente lá no Instagram e deixa o paião mais uma vez e deixa o